Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um TVA Esporte, o seu programa de esporte de toda segunda-feira. Agora mais cedo, anota aí. Começa sempre às 8h15 da noite. É, e o resto todo mundo já sabe, aqui você confere o que rolou no fim de semana da dupla Grenal, notícias de outros esportes e, é claro, aquelas boas histórias que nunca podem faltar, né Cris? Verdade, Clarissa. E muito bate-papo também. E para isso a gente trouxe um timaço de debatedores para o programa de hoje. O presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Muito boa noite, obrigada pela presença. E também o jornalista, radialista, comentarista esportivo, músico, cantor. Faltou alguma coisa, não, do Grosso? É, tem uma palavra que serve para tudo, agitador cultural. Bom. Também, está certo. Tudo bom, obrigado pelo convite, Cris. Eu vim de azul e preto em homenagem ao presidente Marcelo, né? Dá uma provocada na largada já, né? Está justo. E no segundo bloco a gente vai ter também o gremista Lucas Vom para falar aqui do Tricolor. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais da TVE, pelo Facebook, Twitter e também no nosso WhatsApp que aparece aí na tela para vocês. Tem para todos os gostos. Mande a sua pergunta ou comentário aqui para nós. E uma dica bem bacana, as duas primeiras pessoas hoje que participarem aqui com a gente, pelo WhatsApp, vão ganhar duas entradas para o primeiro seminário de marketing esportivo digital que acontece nesta sexta-feira no Hotel Everest aqui em Porto Alegre. Uma boa dica, hein? Vale a pena participar. Mas antes de mais nada, a gente vai conferir como é que foi o final de semana dos gaúchos no Campeonato Brasileiro das Séries A e B. E sexta-feira foi a vez do Juventude em Goiânia ficar no 0x0 com o Vila Nova. O Ju teve até chances e também correu riscos, mas no fim o placar ficou em branco. Já o Inter tinha tudo para manter o 100% de aproveitamento, mas não seguiu a cartilha e parou no ABC. Mesmo com um time ofensivo e criando várias oportunidades, o Colorado só comemorou um gol, que veio dos pés do estreante William Portker depois do cruzamento de Wendel. Na segunda etapa, depois de chances desperdiçadas, o Inter viu em contra-ataque Adriano Pardal deixar o placar igual. E no fim foi isso. E o Grêmio vive um bom momento. Foi a Curitiba enfrentar o Furacão e conquistou os três pontos, o que lhe garante a liderança do campeonato. O tricolor contou com uma mãozinha da arbitragem, que não marcou este pênalti de Kahneman. Mas na segunda etapa foi só alegria. Arthur lança Ramiro, que cruza. A bola sobra para Luan abrir o placar. Doze minutos depois, Ramiro de novo cruza para Lucas Barrios fazer seu primeiro gol no Brasileiro e garantir a vitória do Grêmio. E aí, resultado para acender a luz vermelha ou não é para tanto? Vou começar com o presidente, pode ser o nome? Se me permite. Presidente Marcelo Medeiros. Esse empate em casa teve um gostinho amargo, isso a gente pode dizer que sim. Mas é motivo de preocupação ainda muito cedo? Olha, a preocupação e a pressão e a atenção, elas são coisas que fazem parte do dia a dia. de não só dos dirigentes, não só da presidência, não só do departamento de futebol, mas de todos que trabalham nesse ambiente. Óbvio que nós não ficamos nem um pouco contentes com aquele gol, daquela forma, com o contra-ataque. Eu acho que o Internacional teve uma produção ofensiva muito intensa, mas não foi eficiente para fazer gols. Então, a gente conversa, a gente tem o hábito de conversar, não depois do jogo, porque... Cabeça um pouco quente. A emoção, né? A gente tem essa característica. O treinador também é um cara muito intenso, o Roberto também. Então, hoje fizemos uma reunião, mas vamos continuar trabalhando e buscar já um resultado positivo, um resultado bom, uma vitória contra o Paissandu aí no próximo sábado. E essa reunião foi para reafirmar a confiança no trabalho do Zago, o presidente? Porque a gente sabe que, apesar do resultado não ter sido nenhuma catástrofe, o Inter não perdeu, na verdade, empatou, embora tenha saído na frente, mas a gente sabe que teve protesto de alguns torcedores depois do jogo e isso acabou repercutindo, né? Dez, eram dez torcedores. Dez torcedores. Dez torcedores. Houve até, poderia ter havido uma organização melhor da segurança do clube, porque aquilo atrapalhou a coletiva do Roberto, mas era uma dúzia de torcedores, era uma parcela muito ínfima, né? Do que representa a torcida do Inter, mas fica uma questão de cobrança, que é natural. O que a gente viu acontecer com o Inter no ano passado, eu estava conversando com o Nando aqui, sobre um amigo nosso, amigo nosso, meu e dele, trabalhou cinco partidas e foi demitido, né? Eu acho que, acho que são... Inclusive no Internacional, né? Sim, trabalhou cinco partidas no Inter, foi o mesmo Inter. Podemos dar os nomes, né? Então, o Paulo Roberto Falcão. O Paulo Roberto Falcão, que é amigo do Nando, meu amigo também. E eu acho que esse é o tipo de situação que tu não pode permitir. Eu acho que quando tu tens um resultado adverso, tu tens um obstáculo que tu tem a dificuldade para superar, é nessa hora que tu vê a convicção do trabalho e a união do grupo. E é nessa maneira que a gente tem conduzido as coisas no Inter. Presidente, voltando a essa questão aí da reação da torcida, a Colorado frente ao empate em casa contra o ABC, que provocou um certo desconforto ali próximo da Casa Mata, tem também o desabafo da filha do Zago. Vamos conferir aí o VT. Logo após o empate em casa contra o ABC de Natal, a filha de Zago, Natália, desabafou na rede social Instagram. Ela falou que o Inter que caiu é reflexo da ingratidão da maior parte de sua torcida e que ela, a torcida, é de Série B. Além disso, ela fala que reclamam da escalação sem nem mesmo saber a real. O post de Natália se espalhou entre os colorados e a maioria não gostou do que leu. Para arrefecer os ânimos, o próprio Antônio Carlos Zago fez uma postagem em seu Instagram agradecendo aos torcedores que compareceram ao Beira Rio para apoiar a equipe. Ele destacou também que a caminhada pode sofrer alguns percalços, mas que tenha certeza de que no final do ano estarão todos juntos festejando por ter o Internacional novamente no seu devido lugar. A gente viu aí o desabafo da filha do Zago, depois o post do Zago, ressaltando a importância da torcida colorada. Presidente, isso foi assunto dessa reunião que aconteceu hoje também? Não vale mentir. Olha... Ou que a filha do Zago, acho que a gente achar, não faz diferença. Vamos lá. O negócio das redes sociais... É complicado. Da forma como a palavra está democratizada, uma série de pessoas, jornalistas, formadores de opinião, que não têm um veículo por trás, ela permite que o acesso e que várias pessoas possam expressar essa opinião. Acho que a sociedade ainda está aprendendo a conviver com essas ferramentas de comunicação. Quando você tem uma empresa jornalística, você tem uma responsabilidade e você tem muito mais cuidado ao expressar uma opinião e em dar uma notícia. Até porque a responsabilidade, quando você faz um movimento nesse sentido, com o veículo, ela é diferente. Foi falado, o Zago tomou a iniciativa de tocar nesse assunto. Foi uma expressão precipitada da filha dele. Já falou com ela. Ele está treinando uma grande equipe, que também é um processo de aprendizado. Nós também não gostamos, achamos que a torcida não passa por aí. É legítimo o torcedor criticar, xingar, vaiar quando for o caso. Mas é um assunto superado. Bola para frente. É importante a gente mostrar qualidade e uma maneira de jogar. que o próprio Zago, agora voltando a falar de futebol, o Zago encontrou uma maneira do Inter jogar, com o Dourado, dois volantes, a passagem dos laterais, um time com toque de bola, com uma maneira mais... uma maneira melhor de se ver o Inter jogar futebol. Mas a gente ainda está no processo de qualificação e de encontrar a nossa melhor maneira de se postar dentro de campo. Presidente, só para a gente esgotar esse assunto... Que idade que é a Natália, Cris? Desculpa, só para a gente esgotar... Queria ouvir a tua opinião, Nando, como jornalista da área desportiva, com relação a esse desabafo da filha do Zago. Não, eu tenho que entender a idade dela, porque a filha às vezes complica, né? Eu fico imaginando o Brizola, na época do Facebook, com a Neuzinha, filha dele. Porque o que ela aprontou sem a rede social, que o Brizola tem que dar de explicação por causa da Neuzinha... A Eleninha tem rede social. A Eleninha tem rede social. E nunca te colocou numa saia justa, assim, não? Não, ainda não. Ela tem, vai fazer 12 a receio, mas daqui a pouco vai me colocar num rolo. Não, olha, te prepara. Não, daqui a pouco vai me botar num rolo. É natural. Mas é que assim, talvez a Natália não tenha... O Antônio Carlos foi um jogador de ponta. Jogou seleção brasileira. Jogou numa das melhores formações. Eu acho que talvez... A Roma tem três títulos na história. Um com o Falcão e um com o Antônio Carlos. E um em 1912. É, um em 1912. É isso aí. Então, o Antônio Carlos é um cara que foi um zagueiro de ponta. Talvez ela não tenha visto isso. Então ela está vendo o Antônio Carlos sendo um cara assim, num clube de ponta agora, como treinador. Porque antes ele passou para os clubes periféricos. Ou ele foi assistente lá na Europa. Agora ele está num clube de ponta. E a cobrança é diferente. E tem que saber lidar com isso. Tem que saber. É complicado. E eu tenho certeza que ele conversou com ela, disse para ela, olha, fala o seguinte, xinga. Tudo sei o que tu diz, xinga na frente do rádio, da televisão e tal, mas não escreve. Não escreve. Porque realmente é ruim para o Antônio Carlos isso. E o clube grande como o Inter, a repercussão também acaba sendo maior. Por mais que a gente não queira, a gente queira falar mais de futebol, mas é um assunto, enfim, que dominou as redes sociais. Então a gente precisa também falar sobre isso. O Inter há muito tempo está falando de coisas fora do futebol. O ano passado tem envolvido um monte de coisa e esse ano o Marcelo herdou coisas de fora do futebol, tipo a questão do zagueiro do Vitor Ramos. Enfim, é herança do ano passado isso. Herança do ano passado. Nesses tempos me perguntaram, chegou a sonhar com o Vitor Ramos algumas vezes? A minha pressão foi a 19 por 12 no início da temporada, quando esse assunto... Tomás, você é um captoprio, alguma coisa? Tu é bom nisso. É, é especialista. Me liga quando acontecer isso. Muito bom. Quase um médico. O caso é o seguinte, me perguntaram qual foi a maior dificuldade que a nossa gestão encontrou e não foi, não foram as questões judiciais, que não foi só a questão do Vitor Ramos, não foi só a questão da autenticidade de documentos, não foi a perda de mando de campo, não foi a questão financeira, que é muito séria, a situação que nós encontramos, não foi o estado anímico do vestiário que nós recebemos na gestão passada, mas foi a dor do torcedor. E essa dor do torcedor, ela traz uma desconfiança muito grande. E esse processo de remontagem da parte do departamento de futebol, do grupo de atletas, de uma nova comissão técnica, ela também implica numa mudança na gestão do clube, na representatividade da instituição e na forma de nós nos comunicarmos com o nosso torcedor. Esse é um processo que tu não corrige da noite para o dia. É um processo contínuo e a gente teve dificuldades no início da temporada, no início do Campeonato Regional, a cobrança é muito grande, a desconfiança estava latente. E aí quando a gente começa a encontrar uma maneira de jogar, fazemos o confronto que fizemos no Grenal contra o Corinthians, o torcedor começou a ver mudança dentro do clube, no time, no grupo e na diretoria. Então não foram fáceis esses meses de início de temporada. E é como tu dissesse, a gente vai ter dificuldade, vai ter obstáculo, vai ter tropeço. Ia continuar trabalhando da mesma maneira serena, sem fazer tempestade, porque o futebol tem essa peculiaridade. No jogo seguinte, tu segue o bairro. Eu queria contextualizar o seguinte. Primeiro, eu acho que o Marcelo é o presidente do Inter que tinha que ser. Está atrasado, já poderia ter sido antes. O Marcelo tinha que ter sido presidente. Mas não foi culpa minha. Não, não foi culpa tua. Mas já deveria ter sido presidente. Então tem dado sequência àquele trabalho que o Inter tinha ficado em terceiro no Brasileiro. Tinha o Abel Braga contratado, uma comissão técnica formada. Era só dar sequência ao trabalho. Aquilo ali foi desmontado. E agora o Marcelo chegou para tentar remontar. Tudo isso, é verdade. Agora, eu queria contextualizar para entender um pouco a torcida também. Porque assim, não é só não ter ganho do ABC. O Inter nos últimos sete jogos, ganhou a do Londrina, só. Não ganhou de mais ninguém. Só a do Londrina em sete jogos. No Campeonato Gaúcho, o Inter jogou 18 partidas e ganhou seis. É pouco. Isso na história do Internacional é uma das piores campanhas, mesmo que tenha chegado à final. E eu não gosto, assim, me incomoda, quando a gente vai ouvir algumas coisas, o presidente estava falando da comunicação. A entrevista do Zago me lembrou alguns momentos que era do Argel. E eu não quero me lembrar do Argel, mas me lembrou assim, o autoelogio. O Inter há muito tempo não jogava assim, como vem jogando comigo. A imprensa disse que o Inter seria goleado pelo Palmeiras e o Inter perdeu só de 1 a 0. Três ou quatro caras lá de São Paulo falaram isso. Depois era... Todos diziam que o Grêmio era o favorito para o Gauchão e o Grêmio nem na final chegou. O Inter chegou e não ganhou. Coisas que não têm muito a ver com o que está acontecendo. Fica teres diversando em cima do que está acontecendo. Eu achei uma entrevista assim meio... Ainda bem que eu sei que é de cabeça quente e teve a reunião do dia seguinte, que é a reunião de hoje. Que eu imagino que aí a situação vai mais a fundo. Porque, assim, o Zagos, o Inter joga com posse de bola no campo do adversário, coisa que não fazia. Não, é verdade. Mas é assim, contra os adversários do Gauchão, isso com qualquer treinador é assim que o Inter joga, e contra o ABC em casa. Porque contra o Corinthians não foi assim, o que é natural. Contra o Palmeiras não foi assim, o que é natural. Contra o Grêmio não foi assim. Os três clubes maiores que o Grêmio pegou nessa temporada pegou o Fluminense com o time reserva. Mas os três grandes clubes, assim, principais foram Corinthians, Palmeiras e Grêmio. E nesses jogos o Inter não ganhou e não foi um time propositivo como é contra adversários menores. Mas vai ser uma realidade no Inter. Jogar no campo do adversário, o adversário fechado e saindo no contra-ataque. E eu não vejo o Inter com muitas soluções até o momento para se livrar disso. Tanto que no Gauchão ganhou seis e agora tem sete partidas e ganhou uma só do Londrina. Eu estou vendo que o Inter está com algumas dificuldades. Por isso que eu entendo o torcedor. O torcedor não vaiou a derrota para o ABC. A derrota não, perdão. O empate contra o ABC. Ele está preocupado com um contexto que vem apresentando algumas dificuldades que estão se revendendo. E até dentro desse contexto, Nando, e presidente e Clarissa, a gente de certa forma se surpreendeu porque o Zago acabou escalando os três atacantes. Era isso que eu ia perguntar. O Serino, o Potcher e também o Nico Lopes. A torcida obviamente gostou porque três bons jogadores em campo é sempre satisfatório para a torcida. Essa é a nova maneira do Inter jogar, na sua opinião, presidente? Ou não, vai depender do jogo. Talvez em casa vai jogar com três atacantes, talvez fora de casa tenha que jogar com dois. Já lhe pergunto também na sequência sobre o Valdívia, né? Como é que está valendo essa escalação? Nós estamos mudando muito de assunto, vamos por partes. Acho que o Nando fez uma análise procedente. Acho que é legítimo o torcedor se sentir desconfiado ou inseguro. Acho que o Inter, em algum bom número de jogos, oscilou muito, principalmente no Campeonato Gaúcho, com desempenho na primeira etapa, um outro desempenho na segunda etapa. Mas, o Nando, é aquilo que nós estávamos dizendo, né? O Campeonato Regional tem uma limitação de inscritos que difere do Campeonato da Copa do Brasil e da Primeira Liga, né? Então, quando tu faz uma inscrição dos atletas lá no início da temporada, a nossa formação ali com os dois volantes, principalmente aquele lado esquerdo, quando o Carlinhos machucou no Granal, nós ficamos sem um segundo volante que fazia aquela função porque o Ender foi para a lateral. E a gente sentiu muito aquela saída de bola. Na Copa do Brasil, com a chegada do Gutierrez, e o Gutierrez estava há algum tempo sem jogar, ele sentiu o primeiro jogo contra o Corinthians, ele já mostrou um desempenho diferente. Contra o Londrina, no segundo tempo, ele foi muito bem. Um baita jogador. Um baita jogador. E a gente não conseguiu fazer isso porque tinha limitação de inscritos no Campeonato. Gaúcho, que eu acho que é um outro debate que a gente pode fazer, se 32 jogadores é o suficiente para clubes como o Grêmio e Inter, que são... Eu acho que é para não beneficiar, mas para tentar equilibrar com os times do interior que não têm condições de contratar muitos jogadores. O que a gente não pode é eliminar postos de trabalho. E a condição que o Inter e o Grêmio têm de criar novos atletas, às vezes é perverso com clubes formadores como o nosso. 14% a taxa de desemprego no Brasil, por exemplo. Não podemos fechar postos de trabalho. Não podemos fechar postos de trabalho. De jeito nenhum. Bom, mas eu acho que tem procedência esse questionamento. Nós tivemos aí a chegada do Potker, eu acho que não tem nenhum problema do Internacional jogar com três atacantes. Ainda mais com dois atacantes como o Potker e como o Cirino que acompanha o lateral até o final. Mas foi o primeiro jogo do Potker, o terceiro jogo do Gutierrez. Então calma, gente. E tem uma outra questão que eu acho que é relevante. Palmeiras jogam três atacantes, Grêmio jogam três atacantes, Flamengo jogam três atacantes, Seleção Brasileira joga com três atacantes, o Mundo joga com três ou mais atacantes. O Grêmio, quando perdeu o Douglas, que fazia aquela função do armador, e jogou com três atacantes, encontrou um mecanismo muito eficiente de jogar. O Grêmio joga hoje com o Luan, Pedro Rocha e Barra, os três atacantes. O que eu acho assim, isso não impede do Internacional ter essa possibilidade de jogar com três atacantes. Nós fizemos uma produção ofensiva muito alta. Nós não tivemos eficiência na conclusão a gol. Agora, nós tínhamos um formato de jogar ali com o Dourado, dois jogadores, o Nico e mais um outro atacante que era o Brenner. O Cirilo tem mais uma função defensiva que o Brenner não tem. O importante é que o treinador tenha as opções para encontrar as alternativas corretas até durante uma partida. E eu acho que com a chegada do Pótica, do Danilo Silva, do Gutierrez, são acréscimos consideráveis, além dos que já chegaram. Presidente, eu acho que é importante, o Interciter contratou o Zago porque pesquisou e tem a convicção de que ele é o nome correto. Eu acho que isso é importante. O que não pode, eu acho, e aí não estou falando de agora, estou falando na sequência, é quando a gente tem uma ideia e a vida mostra para a gente que aquela nossa ideia não está se materializando e a gente se negar a fazer correção de rumo. Eu estou dizendo isso porque o Inter fez isso com o Celso Rocha no ano passado. Era justificável até que o... Não estou comparando o Zago com o Rocha, mas estou dizendo. Não, eu sei que é difícil falar o nome do Rocha. Vai subir a pressão do presidente aqui, o Nando Grosso. O Celso Rocha era uma convicção do Fernando Carvalho. Ele achou que com o Rocha ia dar certo, mas daí os fatos... O Tite tem uma frase que é assim, o jogo fala. Ele está querendo dizer o quê? Que tu tem uma tese, escalou um time, aí o jogo te mostrou tudo ao contrário. Tu tem que ter capacidade para perceber. Capacidade de percepção na partida. E corrigir isso. É verdade. E isso também num planejamento. Tu tem um planejamento, escolhi, olha, achei que ia dar certíssimo. Agora, as coisas estão mostrando que aquele planejamento está indo para outro lugar. Eu tenho que corrigir. Fernando, eu queria só fazer uma ponderação. Não fale mais do Celso Rocha, isso. Não, 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 que isso, imagina. É assim, vamos ver. O Inter faz um jogo que tem, contra o Londrina, fora, estreia, nessa competição que é desconhecida para nós, e cria mais de meia dúzia de chances de gols, e faz 3x0. joga uma partida no meio da semana contra o Palmeiras, e o resultado poderia ter sido empate, a nossa vitória, mas aconteceu a vitória do Palmeiras. Resultado que pode ser recuperado no próximo jogo, um jogo bom, um jogo de qualidade, um jogo equilibrado. Aí o Felipe Melo, que é uma figura, e eu acho que o futebol precisa de figuras como o Felipe Melo, dá uma declaração daquela... Não der soco em ninguém, está ótimo. Não, 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 eu acho que... Mas ele é um grande cara. Contra a violência... E um baita jogador. Um baita jogador. Um baita jogador. E é um cara que faz das entrevistas uma condição que sai daquela coisa... É sempre bom uma entrevista dele. É uma entrevista dele. As entrevistas dele são sensacionais. E ele faz um elogio ao Inter, ele cria uma expectativa na mídia, no torcedor colorado, usando uma expressão que o Inter... Poderia atropelar os seus adversários na Série B. E antes da partida do sábado, eu fui questionado ali pelos colegas de profissão de vocês sobre essa questão que o Inter ia... Eu disse, olha, essa talvez seja a pior armadilha que nós possamos... Porque a gente pode encontrar. É cair nesse cenário criado de fora para dentro de que vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Vai ser muito difícil. O time a ser batido é o Inter. E nós temos que ter a serenidade de dar continuidade ao trabalho, de corrigir rumos, mas não vai ser fácil. E a gente vai continuar trabalhando e tentar procurar a eficiência nos 90 minutos. Nando, tu falava quando as coisas não estão bem, tem que mudar e se for preciso mudar o rumo. Será que é aí que não recaem as principais críticas ao trabalho do Zago? O fato de que nas substituições, às vezes ele acaba substituindo o mesmo jogador da mesma posição, às vezes acaba não colocando o seu time à frente. E foi principalmente ontem, no jogo de ontem, uma das principais críticas. Justamente por isso, porque no segundo tempo ele poderia ter feito substituções para realmente mudar o time? Cris, o fato é assim, a gente trabalha com comunicação, a gente percebe isso. O Zago não é ainda, talvez ele conquiste isso, mas ele não é um cara que caiu no gosto da torcida. Não é. O nome dele é dito no alto-falante, ele não é Zago e tal, não é ainda. Não é. E nos últimos tempos, tem sido até pelo contrário, a rejeição, em princípio, ao nome dele. Como é que isso se resolve com o trabalho, com o resultado, com o desempenho? É assim no futebol, não adianta. O Marcelo estava dizendo, o bom no futebol é que tem o próximo jogo, é assim. Tem jogadores que eram vaiados, vão pegar lá atrás agora, a gente há pouco falou, eu estava falando com o Lucas, que está ali, sobre o Emerson Leão no Grêmio, vão lembrar o Valdomiro, que é uma coisa emblemática. O Valdomiro, quando chegou no Inter, ele ia para o aquecimento, Cristo, à beira do campo, os queriam começar a vaiar ele. Ele pegava na bola, mas não era uma vaiazinha, era o estádio inteiro vaiando o cara. Se transformou num dos maiores ídolos. Por quê? Por causa do desempenho. Esse é o desafio do Zago. O Zago está sendo vaiado porque, às vezes, ele toma algumas decisões que não são as decisões da torcida. E se tu toma uma decisão que não é a da torcida e ela dá certo, a torcida reconhece. A torcida vai lá e reconhece. Mas se tu toma uma decisão que não é a decisão que todos queriam e ela não funciona, bom, aí o torcedor, eu não disse, não era para fazer isso, tinha que fazer aquilo outro. Porque o torcedor tem pedido várias, quantas vezes o torcedor está pedindo o Valdívia? Convenhamos, o Valdívia é um ídolo pelo que ele fez, mas não tem entrado e jogado bem. O próprio Nico, a torcida pedia muito no início da temporada e o Nico não era titular do Inter e hoje... Para mim, o Robertson hoje está muito à frente do Valdívia. Eu estou falando hoje, momento de futebol. O Robertson fez gol em Grenal, fez gols decisivos aí na... Mudou muito bem, o Grenal mudou o jogo. Mudou o jogo, fez gols decisivos até no Campeonato Gaúcho, sabe? E o Valdívia, se tu pegar assim, desde o início da temporada até agora, tu vai lembrar do gol de falta contra o Cruzeiro, que foi importante. Foi o que ele fez até agora. O presidente do Valdívia vai ser vendido ou não? Queria fazer uma pergunta aqui para o presidente que eu tinha tentado fazer no início com relação ao Valdívia. Olha, o Valdívia é um jogador que desperta muito interesse, ao contrário do Gafoedino, não estou oferecendo o Valdívia para ninguém, o Valdívia é jogador do Inter, mas é como dicionando. Ele não tem mostrado a mesma eficiência que mostrou em 2015 antes da lesão. mas a gente tem o cuidado e vamos continuar tendo esse cuidado de tratar de nomes de jogadores tanto de idas quanto de vindas quando os negócios forem concluídos. Enquanto segue a vida, essa é uma janela, são duas questões que intensificam esse tipo de situação. com o término dos campeonatos regionais, os clubes naturalmente estão se qualificando para o campeonato brasileiro. E agora abre uma janela, que é a janela do meio do ano, que é a janela mais intensa no que diz respeito ao mercado. Não vai perder alguém nessa janela aí, presidente? Não queremos perder ninguém. Presidente, o senhor não vai estar conosco no próximo bloco, a gente está se encaminhando para o intervalo, mas a gente queria algumas considerações finais do senhor, já que a gente não vai continuar a conversa, infelizmente, no decorrer do programa. Olha... Eu pensei que o Lucas ia perguntar para o presidente. Não, infelizmente, não vai ter esse encontro aqui no estúdio. Não, eu... Saiu, entra o outro. Eu vou fazer... Eu fico aqui, agradeço o convite dos amigos, combino com a produção da televisão educativa, fazer um debate com o meu amigo Romildo Bonzã. Olha aí, em breve. Ótica. Meu colega de colégio, meu colega de faculdade, temos... Só falta me dizer que o Romildo surfava também, aí é demais. Só falta me dizer que o Romildo surf também. Olha, o Romildo, ele é de Osório, né? Ele está mais perto da praia. Mas é um grande esportista, então fica aqui à disposição de vocês para a gente conversar. Certo então, presidente. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. A gente vai um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto, falando aí também do Grêmio. E não esqueça que nós estamos ao vivo no Facebook e no site da TVE. Não sai daí. De volta com TVE Esportes e agora a gente tem uma substituição. Sai, Inter, e entra o Grêmio. O blogueiro Lucas Vonsilveira que vai participar aqui com a gente do estúdio. Tudo bem? Satisfação de receber aqui, Lucas. Obrigado. Eu agradeço o convite. Nos últimos dez anos, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense apenas três vezes na Arena da Baixada. 2011 com o Renato, 2015 com o Roger e 2016 na Copa do Brasil, também com o Roger. Ontem foi a quarta vitória sobre os paranaenses em Curitiba. Como esse retrospecto foi um resultado fundamental? Começo perguntando para ti, Lucas. Não, foi uma arrancada excelente do Grêmio, até porque vencer lá em Curitiba, eu acho que não é só, eu acho que são três vitórias recentes ali que são históricas. O Atlético, ele empilha invencibilidades atrás de invencibilidades lá na Arena da Baixada e o Grêmio recentemente conseguiu umas duas ou três vezes furar essa história aí deles e realmente eu confiava no Grêmio, mas assim, não esperava que fosse uma vitória tão maiúscula. Na minha opinião, se o Grói não é expulso, eu acho que o Grêmio ia até golear o Atlético Paranaense. Pois é, Lucas, o que tu achou da expulsão do Marcelo? Foi infantilidade ou foi malandragem? Como é que tu viu essa expulsão? Eu acho que foi justa a expulsão, né? O próprio Renato disse isso na coletiva, concordo com ele, não. Apesar de que foi uma rigidez poucas vezes vista também, né? A gente vê muito goleiro fazendo cera e... E nada acontece, né? Só que eu acho que o Marcelo, é, só que eu acho que o Marcelo, ele é um cara mais boa praça, assim, um cara mais tranquilo, mais na dele. E eu acho que às vezes ele tenta, para agradar o torcedor, né? Eu acho que ele tenta passar uma de darle, assim, uma de leão, até, como o Nando estava dizendo, que não é a dele. E eu acho que quando não é a do cara, assim, às vezes ele erra a mão, se perde, ele vinha fazendo cera desde o começo do jogo, né? Quando estava empate ainda. Pois é, tomou o amarelo, foi avisado. Foi um pouco de infantilidade nesse sentido, né? Ele tomou algumas chamadas ali e chegou uma hora que o árbitro, realmente, é meio atípico, a gente não vê isso toda hora, mas não dá pra dizer que está errado, né? O árbitro cumpriu a... Tem aquela cena, que ele divide com o jogador do Atlético, o cara dá um toquezinho, assim, no ombro dele, ele bota a mão no peito, no chão, me lembrou o Zago lá em Caxias, aquela fiasqueira que o cara encostou nele e botou a mão no rosto. Não, essa aí, Nando, essa me lembrou muito o Derley. Teve um grenal que o Fabiano, atacante do Inter, passa correndo, mas era um grenal, sempre tumultuado. O Fabiano e o Derley é a sensação. Não, o Fabiano passou correndo atrás do Derley, o Derley meio que juntou as pezinhas, meio que trombou no Fabiano de propósito, se jogou no chão e o Fabiano foi expulso. O Derley cavou uma expulsão do Fabiano, mas era o Derley, tinha todo um contexto ali. Ele tinha malandragem, acho que o Groi falta um pouquinho até por ele ser esse jogador boa praça, esse cara sempre receptivo. E eu acho importante dizer, ele não precisa ser o Derley. Se o Groi quiser melhorar alguma coisa, eu vou pedir para ele melhorar a saída do gol, fundamentos, porque cada um tem sua personalidade. O próprio Luan, que é um cara que a torcida às vezes pega no pé e eu defendo, porque o Luan não é o cara sanguíneo do carrinho, que bate no peito e grita e chama a torcida. Ele é um guri mais acanhado, mas é ele, ele não pode mudar isso. Ele pode tentar, de repente, se envolver mais no jogo, aprimorar alguma questão técnica, tática, mas o Luan, ele é um cara quieto, sereno. A gente não pode cobrar do Groi que ele seja o Derley, do Luan que ele seja o Dinho, porque não é outro cara. A gente vai colher outros frutos com o Luan, não é a virilidade, a questão sanguínea. Mas sobre o Groi, eu acho que o árbitro agiu certo. A gente não pode ter a ideia de que, ah, isso nunca é feito, ou sempre foi assim. Algumas coisas estão mudando, na vida e no futebol. Teve uma época que o cara se jogar na área e cavar um pênalti, todo mundo dizia, ah, que beleza, o cara malandro, conseguiu enganar a arbitragem. Hoje já não é assim. Hoje já tem várias restrições, o futebol é o inglês, os caras vaiam quem faz isso, porque o futebol é um jogo de enganação ao árbitro. Todo mundo reclama do árbitro, o árbitro erra, o mundo inteiro reclama do árbitro. Agora, se tu pegar os jogadores em campo, todo o tempo eles querem enganar o árbitro. O cara bota a mão na bola, diz que foi no peito, sabe? O cara é empurrado no ombro, bota a mão no rosto, sabe? Todo instante os caras estão tentando enganar o árbitro e aceitam normalmente. Eu acho que está na hora da gente rever isso. E não tem mais o que aceitar. Ser é uma coisa chata, ser é uma coisa enjoada. Tanto é chata, que quando tem na arena o goleiro, o adversário fazendo isso, a torcida do Grêmio começa a vaiar o cara enlouquecidamente. Então, se tu não quer que faça alguma coisa para ti, não faz aquilo, né? E era um jogo que até não precisava, né? Não, o Lucas falou bem, era capaz do Grêmio fazer mais gols se não fosse o Marcelo fazer aquilo. Não que tenha jogos que precise, mas assim, a gente sabe, Libertadores da América, aquele jogo encardido, geralmente contra os argentinos, eles fazem muita cera, tem que fazer também um pouquinho, mas não era um jogo para isso, né? O Grêmio dominava a partida, vencia tranquilamente. Técnica, outra coisa é o anti-jogo. O que é cera técnica? A bola sai para a lateral, não tem porquê tu sair correndo, me dá bola, me dá bola, me dá bola, teu tipo está ganhando, vai devagar, ninguém é obrigado. Amarra a chuteira. Amarra a chuteira, vai caminhando, pega a bola, olha e tal, vai bater uma falta, espera, olha bem e tal, faz tudo lento. Isso é uma cera técnica, é do jogo. Que acho que é a que mais irrita até o adversário. Irrita o adversário, e é bom irritar o adversário, porque o adversário tem que jogar com a cabeça, com a razão, se ele começa a ficar só a emoção, ele perde a noção do que fazer. Então irritar o adversário é do jogo. Lá nas lutas de boxe, o que fazia o Mohamed Ali? Irritava o adversário. Daqui a pouco dava um murro no cara e acabava a luta. Mas o cara ficava desequilibrado. Então é do jogo fazer isso. Agora outra coisa é o anti-jogo. O anti-jogo é muito chato, o cara encostou em título, te joga, parece que quebrou a perna. Mas eu tenho uma visão otimista também sobre esse episódio do Marcelo. que eu acho que o Grói fez isso na hora certa. Eu acho que ele fez isso com o Grêmio que lidera o seu grupo na Libertadores, lidera o Campeonato Brasileiro. O Grêmio que vinha de um... O rival do Grêmio vinha de um empate contra o ABC na Série B. Está tudo certo. O Grêmio é o atual campeão da Copa do Brasil. Fala um pouquinho da Libertadores, qual é a avaliação que tu faz? Será que tu tocou aí no assunto em relação ao Grêmio? A Libertadores eu acho que é... O Grêmio está bem, apesar de... Ah, o grupo é fácil, é fraco, mas... É o que tu tem que fazer no grupo fraco, tem que ser o líder. E o Grêmio não está brilhante, mas tem aquele famoso clichê que eu acredito muito que na Libertadores tem que crescer na hora certa. Muito time que dá show na fase de grupo e não perde para ninguém, goleia, chega nas oitavas, empata com o Guarani do Paraguai. fazer o advogado do diabo. O Renato disse isso no gauchão, né? O crescer não era certo. Eu estava observando... Não, deu certo. Eu estava observando o Nando falando com o Medeiros e eu pensei, ah, o Nando é talentoso, né? Ele conseguiu provocar o Medeiros com elegância. Daí eu pensei, como é que o Nando vai me provocar? Eu estou liderando... Eu estou liderando tudo. O meu rival empatou com a ABC na Série B. Olha se o Nando conseguir. Ele encontrou uma brechinha. Mas, Lucas, até sobre isso, né? A gente sabe que o grupo do Grêmio na Libertadores é um grupo fraco. O grupo 8 não tem grandes adversários. É, eu não usaria fraco. É, mas não tem... Porque é Libertadores, né? Ok, mas não tem... Adversário de expressão, digamos assim. É, menos cascudo. Mas, adversário de expressão. Mas a questão é a seguinte, por mais que não tenha mais aquele regulamento antigo de que os oito primeiros enfrentariam por ordem, né? O primeiro, o último classificado, o segundo, o sétimo, enfim. A gente sabe que é importante ser o primeiro do grupo justamente para decidir o mata-mata em casa. E aí, por isso, eu até pergunto a vocês. Quinta-feira contra o Zamora. Tem que poupar algum titular? Porque o Renato deixou em aberto essa questão. Ele disse que vai poupar. Agora a gente não sabe se vai poupar na quinta, na Libertadores, ou se vai poupar no domingo contra o Esporte. Na opinião de vocês, pode poupar na Libertadores porque é um jogo mais tranquilo, embora seja Libertadores, ou não, tem que jogar com força máxima. E se for poupar, é no domingo contra o Esporte. A minha visão sobre poupar quer dizer assim, só poupa o jogador que, hoje você tem equipamentos para ver isso, que você faça um exame e diz, olha, esse cara está estressado, ele pode ter uma lesão muscular a qualquer momento. Aí, se você tem uma condição de poupar ele nesse jogo, poupa, coloca os que estão melhor fisicamente. Agora, essa é a ideia de retirar 11, colocar outros 11, eu não concordo com isso. Muito menos em Libertadores, como o Grêmio fez e perdeu lá no Chile, e muito menos, como está se dizendo, que vai fazer no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Grêmio, hoje, tem talvez o melhor grupo do futebol brasileiro para ganhar o Campeonato Brasileiro, coisa que o Rio Grande do Sul nunca ganhou de pontos corridos. Nunca ganhamos, desde que inventaram lá em 2003, e não ganha por duas coisas aqui, porque a gente adora poupar jogadores para um outro campeonato, e porque nós temos uma visão equivocada, que é lá dos anos 70, que é o empate fora de casa é bom resultado. Não, em pontos corridos não é. Para ser campeão não é. Para ser campeão não é. Para ser campeão tem que fazer o que o Grêmio fez, ir lá contra o Atlético e ganhar o jogo. Está bem que num jogo assim, disputadíssimo contra o Palmeiras, que é candidataço, tu vai lá e tira um ponto, está bom? Agora, contra o Atlético Paranaense, a Chapecoense, a Ponte Preta, o Esporte Recife, o bom resultado é ganhar desses caras, porque são adversários que não são candidatos a título. Então, eu acho que pode poupar pontualmente. Quem tu fez um exame e viu que está com problemas. agora poupar 11, eu sou bom. E eu acho que se for para poupar, tem que ser o Brasileirão, porque, apesar de eu também achar que o Grêmio tem boas chances no Brasileiro, o Grêmio não está classificado na Libertadores, a gente está com essa impressão, mas não. Tem que ganhar, tem a importância também de ser o primeiro e de ficar à frente de outros times. E eu acho que, por isso que eu disse que eu não acho o grupo do Grêmio fraco, eu acho que é um grupo menos cascudo, mas o cara que chegou lá foi campeão chileno, o outro foi campeão do Paraguai, tudo bem, não é um Corinthians, não é um... O Grêmio tem os Amoros. Não, o Grêmio com o time alternativo e favorito, mas não dá para dar sorte para o azar, né? Faz colinho. Tem que pegar e fazer cinco, quatro, três, e o futebol... Tem que botar os cascudos e o Lega é um jogo, com quatro contigo. E futebol não é aquela lógica, né? De que o melhor sempre vence. Muitas vezes a gente vê zebras aí, daqui a pouco vai que toma um gol do Zamora que não espera e tem alguma dificuldade, enfim... Eu não sei se o Novo Hamburgo seria campeão chileno, campeão do Paraguai. Novo Hamburgo eliminou o Grêmio. Por que o Zamora não está de aniversário ali um dia o centroavante e o Brian Rodrigues já fez gol no Grêmio em Libertadores? Novo Hamburgo fez... E depois foi contratado, inclusive. Tem que entrar ligado com titulares e é jogo de Libertadores, é fumaceira e tem que fazer o dever de casa para confirmar essa vaga em primeiro lugar. Porque além do primeiro lugar do grupo, que vai colocar... É assim, né? Todos os primeiros lugares ficam num pote, os outros segundos ficam no outro. E a vantagem é que vai decidir o Matamata em casa. E a vantagem, segundo em casa, de quem foi campeão de grupo. Mas se o Grêmio for, por exemplo, o melhor, o segundo melhor entre todos... Nas outras fases. Nas outras fases ele vai jogar em casa. Isso é importante. E ele tem essa possibilidade de ser o melhor time da Libertadores. Hoje eu acho que é o Atlético Mineiro, né? Se eu não me engano, eu acho que é o Atlético Mineiro hoje. Mas o Grêmio pode fazer isso. Mas que seja o segundo, digamos. Toda vez que ele não pegar o que foi o primeiro, ele vai decidir a segunda em casa. E a Copa do Brasil, o Grêmio teve as duas para decidir em casa e foi assim que o Grêmio foi campeão. O Grêmio liquidou no primeiro jogo. Porque é bom decidir a segunda em casa se não der a fiasqueira que deu o Barcelona, por exemplo, tomar três da Juventus, daí não adianta, né? Ah, mas não fala assim do Barcelona, né? Eu estou irritado, não ganhamos nada. Tu torces para o Real Madrid, não? Não, eu sou do Barcelona. Ah, tu é do Barcelona? Eu sou. E mesmo assim, tu me dá pau. Eu gosto do Barcelona, nunca fui a Barcelona, não tem nenhuma ligação afetiva com o Barcelona, mas é o futebol modelo de jogo deles que me fez me apaixonar. Quando eu era guri, guri mesmo, anos 70, o time que eu gostava era o Ajax, porque era esse futebol que joga hoje o Barcelona. Depois do Rinos Mitchell e do Cruyff no Barcelona, eu adotei o Barcelona, porque o jeito que eles jogam me agrada. E o Grêmio de Renato não está superando? Maravilhoso. Não, o Grêmio do Roger e agora o Grêmio do Renato. Eu acho... Eu digo que o... Quando dá certo, é lindo de ver jogar. Os colorados dizem que o Inter é um time de Série A jogando a Série B, né? Eu digo que o Grêmio é um time de Champions League jogando a Série A. Falando em Série B, gente, vamos falar um pouquinho sobre o assunto. O Brasil de Pelotas não conseguiu superar Londrina no Bento Freitas ficando apenas no 1 a 1. O jogo foi na última terça-feira. O Chavante está a uma posição de entrar na zona do rebaixamento. Já o Juventude também empatou em 1 a 1, mas fora de casa contra o Vila Nova. O Papo está em sétimo lugar na Série B a três posições do Inter. Das divisões inferiores, o gaúcho que mais teve destaque foi o Ipiranga de Erechim. Depois de arrancar um empate em casa por 2 a 2 com o Joinville, o Clube do Norte do Estado foi até Minas Gerais enfrentar o Tupi e ganhou 2 a 0. Com isso, o Ipiranga alcançou a liderança do seu grupo dividindo-a com o Joinville. Na Série D, todos os representantes gaúchos perderam. O São Paulo de Rio Grande foi derrotado pelo 15 de Piracicaba por 1 a 0 fora de casa. O São José até Itu... Desculpa, o São José foi até Itu enfrentar o Ituano e também não teve êxito. Perdeu por 2 a 1. Mas a derrota mais expressiva foi a do atual campeão gaúcho, o Novo Hamburgo. Em pleno estádio do Vale, o Anilado foi vencido pelo time de São Bernardo 1 a 0. Todos os gaúchos da Série D ocupam a última colocação de seus respectivos grupos. Fracassos. Prêmio, né, Nando? Para salvar... Não, mas o Grêmio está na... Estou dizendo assim, o fracasso... Não, mas todas as divisões não teve... Só o Grêmio. Só o Grêmio. Só o Grêmio. Só o bravo tricolor de Renato Portaluppi. Você fala isso agora que o Medeiros não está aqui, né? Queria ver na frente dele. Não, eu disse para ele que foi um fracasso. Sete jogos, uma vitória do Inter. A torcida não estava vaiando o jogo do ABC. Estava vaiando o contexto todo. Mas o Brasil de Pelotas que a gente viu no Galchão... É, assustador. É um time para cair. O Juventude é a mesma coisa. Um time muito ruim. E o Ipiranga foi rebaixado. Até o Ipiranga ganhou, mas foi rebaixado no Galchão. Sim. O que foi rebaixado... E o Novo Hamburgo, tem algum do ano passado, aquele do Galchão? Não, não sobrou ninguém, né? Quase ninguém. Saiu todo mundo ali. Na meia dúzia. Não, o Preto saiu também? O Preto saiu. O Preto saiu. Não lembro qual era o clube. Eu tinha que entrevistar ele. Ele ia sair. É, foi desmantelado, com certeza. Não tem ninguém. Não tem ninguém. É outro time. O único que foi desmantelado, por isso que quando eu ouço o Inter chorando, ai, nosso time está na segunda divisão, tivemos que remontar tudo. Eu fico pensando, está aí a Chapecoense. Que não perdeu um time, perdeu o clube. Deve que remontar todo o clube. Praticamente do zero, né? Perdeu tudo. Perdeu o grupo de jogadores inteiro. Foi campeã catarinense. Está indo bem até na Libertadores, dentro da realidade da Chapecoense. Tem chance de classificar na última rodada. Jovem em casa. Acho que vai acabar passando. E pode passar. Para a realidade da Chape. E para a Chape significa dinheiro, né? Gente, por mais que a gente pense assim, ah, mas a Chapecoense não vai ter chance nas oitavas de final, enfim, independente de quem pegar. Mas é renda, é dinheiro. Mas é renda, né? Isso é importante. Não, e além da renda, tem prêmio para quem passa, né? Ah, e olha, mata-mata... Ganhou do Palmeiras na última rodada. São Caetano. São Caetano já foi finalista de Libertadores. Mata-mata, quando vê, não é a lógica, mas ganha aqui, ganha de novo. Daqui a pouco, ganha de novo. Vai saber, né? Futebol é cheio de histórias inusitadas, né, Cris? E agora a gente vai falar de uma história que é no mínimo inusitada que aconteceu na Série D do Campeonato Brasileiro. Prestem atenção. O Atlético Pernambucano é um clube da cidade de Carpina, no estado de Pernambuco. Tem só 11 anos de existência e conseguiu entrar na disputa de uma competição nacional porque outra equipe desistiu. Mas você não imagina como foi a estreia do Atlético. O ônibus que ia levar o grupo até o estádio quebrou e eles só chegaram ao local da partida 28 minutos depois do horário previsto para o início do jogo. Até o hino nacional já tinha sido cantado, mas aí, meu amigo, difícil acreditar no resultado da partida. O jogo era contra o Campinense e o Atlético terminou o primeiro tempo perdendo por 3x1, mas na segunda etapa não só conseguiu descontar como empatou aos 39 minutos e, acredite, virou aos 49 do segundo tempo. Placar final 4x3. Isso é que é vitória, né, gente? Isso aqui é superação. Sem mimimi. Estádio lotado. Impressionante. É que o fato de não ouvir o hino nacional ajuda também. Porque, pô, tem coisa chata no futebol brasileiro é o hino nacional em todos os jogos. Eu acho uma banalização do hino. É, uma banalização do hino. Tinha que guardar para o Libertadores, no máximo. Uma final, de repente. Jogos especiais. Os jogadores ficam até meio rindo, assim, de risadinha, às vezes. E lá em Curitiba, o jogo do Grêmio teve o hino do Paraná, que é lei. Então, primeiro o hino do Paraná, depois o hino brasileiro. Eu fico pensando no coitado do preparador físico. Ficou ali aquecendo os caras, os caras ficam parados. O cara está frio já. E Curitiba, que é uma cidade, né? Sempre é frio. Em janeiro em Curitiba está frio. Está sempre frio em Curitiba. Os caras ficam parados ali ouvindo o hino do Paraná, depois o hino brasileiro. Não, e o mais incrível, tocou as duas partes do hino. A FIFA recomenda. É só um trecho do hino que deve tocar. Tocou as duas partes do hino brasileiro. Que são iguais, né? Muda só a letra. Tocou as duas. Aí é uma liquidão, cara. Certo. Menino, a gente está quase chegando no fim do nosso programa. Queria perguntar para o Lucas. Tu foste blogueiro, não é mais. Tu está trabalhando agora nas redes sociais. Como é que é esse teu trabalho? Só para a gente entender um pouquinho aqui. Na verdade, eu só tweeto muito, né? Muito ativo no Twitter. E escrevo, eventualmente, sobre o Grêmio, em Facebook. E como é que é o retorno no Twitter? Da torcida, da contra-torcida, enfim. Já teve briga via Twitter? Ah, sempre tem. Sei que tritaço. Sempre tem. Tem com colorados, com gremistas, com flamenguistas, na época do Ronaldinho. Todo mundo. Ali é... O Twitter aproxima, né? Pessoas de outros times, de outros estados, de outras cidades. Mas é bom. Até o Medeiros falou aqui da democratização, da informação. Eu vejo isso muito como... De uma forma positiva. É claro que a gente tem que calibrar ainda algumas coisas. Tem muito hater, muita briga desnecessária. E tu tem informações de bastidores. Agora chegou aqui uma voz do Alem para mim que pode te perguntar se é verdade que está sendo vendido o Arroios, chegando o Arroios e vendido o Luan, o Grêmio. Você tem alguma informação com relação a isso? Muita gente me pergunta... As fontes são da onde? Eu não tenho grêmio. Eu até conheço gente ligada ao Grêmio, mas muita gente me pergunta todo dia, grêmistas. Ah, a venda de ingressos e a contratação é verdade. E eu não tenho, na verdade, muitas informações, mas essa do Arroio, principalmente, eu ouvi falar, ele andou curtindo até... Até isso, a rede social é bom para a gente ver, o Arroio andou curtindo o Instagram do Grêmio, de grêmistas, e não vai renovar com a América do México, mas o que eu tenho é só especulação. Até com isso, não é, Nando? Mas o Arroio, por Lula, é duro, né? Não, não, acho que seriam coisas diferentes. O Lula vendido e... É, até porque se o Liverpool realmente pagar o que está prometendo, não tem como segurar esse jogador. O cara troca uma Ferrari e compra um Fusco. Tudo bem, nada contra o Arroio, mas é que o Luan... Falando de redes sociais até, que a Clarice comentou com o Lucas, tu também teve que, de certa forma, te adaptar aí nesse processo, porque no início, como comunicador, não tinha essa interatividade como tem hoje em dia, né? Não. Como é que é para ti esse contato com o ouvinte, Eu comecei muito cedo, Cris, a trabalhar com isso. Eu, por exemplo, eu antes, eu fui um dos primeiros blogueiros, assim, de futebol. Eu tinha blog no Final Esportes, depois eu tive no Comunique-se, que é um site nacional. Sim. E aí eu fui convidado, quando eu fui para a RBS, eles disseram que era para eu levar o blog para o Clique RBS. Primeiro blog de esportes, primeiro blog, falar sobre futebol, tinha notícias de esportes. Sim, blog, foi o meu. Não tinha ainda, foi o primeiro blog. Primeiro cara a fazer Twitter de esportes, assim, nesse meio, assim, fui eu. O meu Twitter é bem antigo. Não, você vai ter que vir aqui num outro programa, viu? Infelizmente, a gente está tendo que encerrar agora. A Cris é que perguntou, eu só estou a responder. de jeito nenhum, e eu estou sendo desagradável aqui em te cortar. Capaz, capaz. Mas é que estou ouvindo aqui a voz divina que vem no meu ponto, que a gente tem que encerrar o programa, que está em programação. Eu agradeço muito muito a presença de vocês dois aqui. Obrigado. A gente tem que dar o nome dos vencedores, né? Você tem o nome, a gente vai dar pelas redes sociais. Mas a gente se despede agora com alguma música, aliás, que é a banda Ataque Colorado, que teve integrante participando aqui do TVA Esportes. Lançou hoje em homenagem ao goleiro Danilo Fernandes. Danilo que voltou aos treinos com o preparador Daniel Pavan nesta segunda-feira. Ele se recupera de uma fratura no pé esquerdo. E eu acho que na sequência a gente vai conferir isso. Boa tarde, Coloana. Vamos fazer uma tarde. Escreve a tua história Nasceu pra jogar bola Chegar na seleção Verso gol Danilo a muralha Não foge da batalha Guerreiro com as mãos Pega Danilo Toma Danilo